Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é Prefim, completo e dobrado. Vídeo de hoje galera, vou ensinar vocês aqui como entrar no grupo do Youtube para você tá conseguindo um inscrito e like aí no seu vídeo, valeu? Vamos lá ao vídeo galera. Vou baixar aqui na PreStore. O nome dele é CompartilhaTube. Olha galera aqui. CompartilhaTube, valeu galera? Vou clicar aí nele. Vou instalar ele aqui. Esperar aqui instalar né galera? Ele é ligeiro de instalar. Super bom galera, tá super certo. Se inscreva aí no canal galera. Deixa aquele like que é muito importante aí no canal para trazer novas novidades, valeu? Deixa aqui instalando já. Ele é pequenininho galera, no instante baixa aí no seu telefone, no seu Android. Esperar aqui instalar galera. Pronto, instalou, abri né? Espero que tá aqui ok. Bem-vindo ao CompartilhaTube. Eu vou vir aqui galera. Divulgar o vídeo aqui, se você quiser divulgar o vídeo. Contador de inscrito aqui, notificações, se você quiser aí. Você vem aqui nesses três pontinhos aqui em cima. Clicou nele. Você vem aqui, ó. Como usar o app. Você vem aqui. Grupo de YouTube. Grupo de YouTube. Você entra aqui nele. Espera aqui carregar galera, valeu? Carregou aqui galera. Você já vai entrar no grupo. Não vai entrar ainda não, né? Tem que colocar. Olha aqui. Escrito mesmo, né? Escrito tem 167. Visualizações, né? Não vai assistir vídeo não. Olha aqui galera. 167. Visualizações. 300. Vídeo, eu tenho 15 vídeos galera. Você vem aqui, ó. Nesse... Nesse bagulhinho aqui vermelho. Clicou nele. Olha aí galera. Já tá no grupo. Você pesquisa aqui, né? Você pesquisa aqui. Quem quer trocar subs comigo galera. Colocou isso aqui, ó. Quem quer trocar subs comigo. Esperou aqui. Esse grupo aqui galera. Você vai conseguir inscrito. E like ligeirão galera. E visualizações no seu canal. Você baixando ele. Não vai se arrepender não galera. Aqui, ó. O cara já colocou aqui. Só que eu não vou não galera. Que eu não faço isso não. Vou fechar aqui, né? Pronto galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Deixa aí seu like. Se inscreva aí no canal. Valeu. Deixa aquele like lá importante então. Deixa aquele like lá. Escreve naquele... Escreve no meu canal aí. Deixa... Deixa aí nos comentários aí que você gostou. Valeu. Vou tirar aqui galera. Depois eu posto outro aí. Se não, outra coisa aí é você. Valeu.